Amor, sem você aqui Temos salvocados e são lindos A vida tá sem graça E eu não acabei Perdi o chão Mas no meu coração Já tanto vou você Mesmo sem querer Com minha opção Não sei se te espero Se me campeão Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço Pra esquecer Vem cá, rede, vai! Abre essa porta Deixa eu entrar Só nos um braço Pra gente lembrar Mostra o teu beijo Não achei ouro Não sei se mesmo assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Só nos um braço Pra gente lembrar Mostra o teu beijo Não achei ouro Um sentimento Sem ninguém pode apagar E você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Vai, 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 vai Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Tudo que é bom durar Com poucos dias ruins O tempo não passa Sem você aqui A vida cansa em graça Vem cá, vem, vai, 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 vai! Dias que vêm, dias que voam No meu coração Pra mim ainda pra você Não quer saber Tenho a tua missão A gente te espera, eu ainda me amo, a gente me quer mais Eu não aprendi a te ver, o que eu faço pra esquecer A vida acabou, deixa eu amar